Nada melhor que reduzir gastos na hora de comprar alimentos, não é mesmo? E se além de mais baratos, eles ainda forem orgânicos? Pois é, com um pouquinho de espaço e disposição, é possível planejar uma horta e dispor de verduras, temperos e ervas frescas dentro de casa. É com essa ideia que esse grupo de servidores do Judiciário participou do curso pedagógico Faça Sua Horta, promovido pela Eco Verde. Existe uma Eco Rede que foi celebrada no ano de 2017 entre os quatro tribunais, podemos dizer assim, TRT, TRE, TJ e Justiça Federal, a sessional de Alagoas. Então, a gente hoje está aqui com os servidores do TRE e TJ também, além dos servidores magistrados e terceirizados do TRT. Com duração de uma hora e meia, o curso passou dicas básicas de manejo de mudas, plantio, condições do solo e colheita. A ideia foi passar um pouco desse trabalho de como é você ter o seu tempero em casa, você usar um tempero fresco, de maneira orgânica, sem a utilização de agrotóxicos. Os cuidados básicos que a pessoa tem desde a produção da muda até a utilização na culinária. Depois do expediente no Tribunal de Justiça, Tarsísio veio conferir o passo a passo de como fazer para plantar alguns alimentos orgânicos em casa. Um desejo antigo que agora ele espera colocar em prática. Já fiz as minhas duas mudas aqui, já peguei também algumas de outras plantas que ele disponibilizou e tentar ver se eu consigo em casa fazer elas crescerem e estar produzindo meus alimentos. E se você também tem esse desejo, fique atento a essas dicas para fazer a sua própria horta em casa. A gente sempre recomenda para a pessoa ter sucesso, começar realmente com os mais fáceis. O manjericão é uma muito fácil, o coentro é uma outra muito fácil, que a pessoa consegue plantar desde a sementezinha e chegar no ciclo dela rápido. Quatro horas de sol direto na planta, não só a claridade. Em geral, o que a gente recomenda é que se ague todo dia. A planta, pelo menos aí, tem a questão da gente colocar o dedinho na terra ali e saber. Se a terra está úmida, talvez a planta não vai precisar de água naquele momento. Se está sequinha, molha naquele momento. Se a terra está úmida, talvez a planta não vai precisar de água naquele momento.